Máquina! Máquina! Pisso! Bora, pagode! Pisso, neguinho! Campina! E a fiotinha da Cachorra da Pagode, tá lá, ó, que trem mais chique! Braba, porque não quer ficar sozinha aí! Hoje ele tá na cachorrada! Foguetinho, canoa, tanto que ela é parecida com a lagoa, né? Acho que vou levar até o piloto sem coleira hoje, que tem uma coleira amêndoa, mas a gordura desse cachorro! Aqui nós fizemos um vídeo andando de caiaque aqui no Rio esses dias, vocês viram? O que vocês acham do vídeo? O duro não é acordar cedo e carregar a cachorrada sozinho! É chegar na porta da casa do vizinho e o homem nem dá as caras! Será que vai meter grito pra cima? Ele vai ficar constrangido e vai descer? Deixa os cachorros fazer o serviço, né? Agora eles dão um zurrado aí, que às vezes não levanta todo mundo! Olha lá o homem, ó! Domingão, de madrugada ele tá aberto! O Léo e o Bruno também já tá no jeito, no jeito, mas já comeu uns pão de queijo recheado! Bora! Ai, tô tomando tão energético hoje! Será? Será que hoje ainda vai encontrar uns porquinhos? Capaz que vai, né? Cachorrada do vizinho, meus cachorros, cachorro do Léo e do Bruno, cachorro do Gustavo! Será que o Denilson também vai? Acompanha com nós esse batidão aí, ó! Quem sabe não escuta pelo mesmo toque bonito! Tô precisando caçar um pouco demais! Acompanha com os cachorros! Bora arrumar os cachorros? Os meus já tá com coleira, né? Agora pôr coleira nos vizinhos... Cachada, cagou ali dentro, mas tá uma zica purinha! E o pó de pirilim-pim-pim, Fih, isso aqui é o bom! Deixa eu filmar... Pô, cara, é pra filmar, não é pra exagerar não, bicho esquisito! Bô, Fih, isso aqui você joga nas roupas, joga, passa na gente, pega carrapato nenhum! Será que o vizinho é fã do Michael Jackson? Vou ter medo do carrapato! Vamos, né? Falar de nossas trainhas... Ó, 357 Bruto aqui... Empunhadorzinha da MBT... Rádio... GPS... Meus amigos, o honor do shopping do Caçador, o Mioca tá tendo... Meu coldre aqui da CT Coldres... As parceiragens nossas, né? Acabando de esperar os meninos ajeitarem os trainhas... Já vai meter cachorro no rabo de porco! Léo, Bruna... A gente tem que ter soltado os cachorros... Léo, Bruna, a gente tem que ter soltado os cachorros... Rádio, Bruna... A gente tem que ter soltado os cachorros... Já vai ter soltado os cachorros... Nesse sentido um... Não é mesmo? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vocês podiam vim caçar seus chifrudos, o bando de porco aqui, cadê vocês? O que é isso? 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 Vem lá! O vizinho narrando é bom, não tem GPS não. Não tem visão não, o vizinho tem. Bora, vamos fazer conteúdo. Vizinho, não tem jeito não de atravessar esse brejo aqui. Não é limão não. Liga a GoPro, o celular, faz a imagem bonita. Eu toquei ela com chumbo. Filma lá deitadinho, bonitinho, fazer um vídeo bonito. O Léo tá quase 200 metros na sua frente, desse jeito você vai filmar nada não. Ô Léo, pra matar sem vídeo não, Léo. Calma Léo, respira. O trem tá coando 10 minutos, não tem que desesperar não. Espera um filminho bonito. Não tem nada aí. Ih, essa já botou um, né? Ela é muito paga aqui, né? O que é? O que é? Será que vai na faca? Será que vai no tiro? Bora, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.